Vamos às notícias do interior do estado. Motorista de um ônibus escolar foi preso, acusado de abusar sexualmente de um estudante de 15 anos. O crime ocorreu no município de Campos de Júlio. Mais informações com Oliveira Júnior. Vê, Oliveira! O motorista de ônibus escolar, Delson Verdecio de Gusmão, de 39 anos de idade, foi acusado de estuprar uma menor de 15 anos no município de Campos de Júlio, quando ela retornava para casa. Segundo informações das autoridades locais, a adolescente compareceu à delegacia, acompanhada de uma conselheira. A vítima contou que os abusos começaram no mês de setembro deste ano, quando ela retornava para casa após as aulas. A garota relatou que no dia 26 de setembro, o suspeito começou as investidas contra ela, puxando pelo braço na tentativa de beijá-la à força. Na ocasião, diante da negativa da menina, o suspeito tocou em suas partes íntimas. Na madrugada do dia 28 de setembro, aproveitando que estava sozinha com a vítima no ônibus escolar, o suspeito parou o veículo no meio do trajeto da sua casa até a escola e a puxou novamente pelo braço. A empurrou para um banco e manteve relação sexual com a menina de apenas 15 anos de idade. No retorno da escola, o suspeito investiu novamente contra a menina, mas acabou desistindo diante da reação dela e das pessoas que estavam trabalhando perto do local de onde o ônibus estava parado. O delegado Gilson Silveira, da cidade onde o crime aconteceu, classificou o crime como de alta gravidade devido ao contato do motorista com as crianças e adolescentes. Com imagens de Edilson Paulo, Oliveira Júnior para o Cadê Anelis.